Minha amiga é Amy Matan. Aproveite a mega promoção e compre presente pra sua mãe. Presente que ela vai ser lembrada 365 dias no ano. Olha só a sugestão. Esse eredon aqui, 100% algodão, tem o mesmo toque do pluma de ganso, fofão. Se você quiser, você leva a coxa de piquê, que tem o detalhe combinando, que é o lençol combinando também. Inclusive, esse lençol tem aqui a borda, toda borda. Isso é bordado o detalhe, não é isso? Exatamente. É bordado. A estampa vem bordada no lençol, vem bordada no porta-travesseiro. Gente, o que tem de elegante aqui na Amy Matan pra você presentear sua mãe com bom gosto? E um presente que ela vai usar o ano todo. Às vezes você dá um presente, fica na gaveta, ela nem usa. É, vai dar flores novamente pra sua mãe? Não. Passa aqui, você compra... Olha, um presente que sua mãe vai lembrar de você o ano inteiro, enquanto ela estiver dormindo e descansando. E aproveita a mega promoção. Descontos, produtos com descontos de 50%. Esse edredom, não é qualquer edredom, é a grife Amy Matan, fofão. Olha só, gente. Olha a espessura do edredom. Você vai pagar apenas, somente, olha, você não vai acreditar, quatro parcelinhas de R$ 11,90. Quatro de R$ 11,90. Ou, se você quiser, pelo mesmo preço, tem jogo de lençol. Quantas peças? Olha, são lençol de baixo com elástico, lençol de cima, dois portas-travesseiros, por apenas, também, quatro parcelinhas de R$ 11,90. Por quê? Porque, de repente, você já deu um edredom de presente pra sua mãe. Então, você pode vir e comprar só o jogo de lençol, R$ 4,11,90. Ah, se já deu o jogo de lençol, você faz o contrário. Compra só o edredom por R$ 4,11,90. Gente, é muito barato, hein? É mesmo, tem que aproveitar. Shopping, Morubi, Centernop, Vila Lobos, Metrópole, São Bernardo e Anália, Franca, no Tatuapé. Mais Ibirapuera, Parambuça, Sua Garcia e Rebouças, domingo. Tá todo mundo esperando em Martã. Mega promoção, hein?